Venha pra FEMIX! FEMIX! Olá! E a noite de sexta-feira nem bem começou e os corredores aqui do ginásio Tancredão estão assim, movimentados com um público recorde nesta sexta-feira. E aqui ao meu lado, uma das visitantes, a Dilce Gellin. Dilce, o que está achando da FEMIX? Realmente uma mini expo que está surpreendendo. Com certeza, está uma noite muito gostosa, com muitos visitantes e nos surpreende esse público e o que tem expondo aqui que a gente está aproveitando bastante. Muitas novidades e principalmente os expositores preparados para receber tanta gente. Com certeza, eles estão preparadíssimos assim, muito atenciosos, estão de parabéns. E fica o convite então para quem está nos assistindo que venha então conferir a FEMIX. Venham que vale a pena! Muito obrigada, Dilce! FEMIX 2014, Concórdia, 80 anos, uma feira com gás total! Venha para a FEMIX! 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 Obrigado.